Do que nós vamos falar hoje, Fabrício? Dá aquela degustação aí de que você é muito bom em fazer uma resenha inicial, vai lá. Bom, a gente na última live, a gente tinha combinado de falar sobre uma coisa que eu considero fundamental na vida de qualquer empreendedor ou de qualquer ser que quer ter qualquer sucesso na vida, que um é o que a gente chama de informação. A qualidade da informação que a gente vai buscar, a qualidade da informação que a gente tem. E mais importante do que isso é o quanto a gente está disposto a se informar. Porque infelizmente as pessoas acham que assistem aí dois, três jornal ecos de grande mídia, assistem, leem os dois jornais que são considerados os mais fantásticos e se consideram informados. O que infelizmente é uma grande mentira, não só de forma geral, mas também quando a gente fala de empreendedorismo. Eu acho que para você ter algum tipo de sucesso na vida hoje, você tem que buscar fontes primárias, sabe? Você quer ver, por exemplo, você tem três livros escritos, não tem? Tem três, estou escrevendo mais dois. Pois é, eu vou pegar um exemplo. Amanhã alguém escreve um livro sobre você e essa pessoa lê esse livro e se sente um expert em Edgar Ueda. É completamente diferente de ler as suas quatro obras, de fazer uma autoanálise daquilo que ele pensa de você. Entendeu o que eu estou falando? Sim. E hoje o mundo está muito, as pessoas estão muito assim, sabe? Leem prefácio, não estou nem falando de leitura em específico, eu estou falando de ouvir, de buscar, de falar. Eu particularmente, inclusive, confesso e falo para todo mundo, sim, que eu leio muito menos do que eu gostaria, mas eu me considero uma pessoa que tem uma capacidade de absorção, porque a inteligência tem a ver com absorção de informação. A absorção de informação, ela vem de leitura, ela vem de um papo, ela vem de uma live, ela vem de pessoas que você conversa, ela vem de fatos que você vê da sua vivência. Não necessariamente uma pessoa que já leu 150 mil livros, ela com certeza é uma pessoa super erudita, mas não necessariamente ela é uma pessoa que vai conseguir passar para frente. Aliás, eu tenho até essa... Ou aplicar, não é só passar, aplicar e passar, né? E eu tenho até um pouco dessa teoria, que eu não sei se o que eu vou falar agora pode chocar algumas pessoas, mas assim, eu acho que aquela pessoa que é absurdamente culta, sabe assim, que já leu 500 mil livros, se torna quase, quase um doutrinado, porque ele lê tanto, 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 sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que ele gostaria de mexer em relação ao mundo. E ele quase que vira um papagaio, sabe o cara que assim, tudo que você perguntar para ele, ele vai te fazer uma citação de um livro, de alguém que ele leu, porque inclusive algumas pessoas transformam isso numa espécie de status, né? É muito louco isso. É assim, porra, eu já li, eu leio sete livros por mês. E aí, o que quer dizer isso, né? Tem gente que leu sete livros por mês. Vamos ver o resultado disso, né? É, qual é o resultado disso? Então, eu acho que a pessoa, quando é absurdamente, eu tenho uma amiga que eu adoro, chama Luciana, ela chama isso de erudito, quando a pessoa é absurdamente erudita, ela às vezes se torna um chato, e ela às vezes se torna, entre aspas, pelo amor de Deus, eu vou falar a palavra, um burro, ou um papagaio, melhor dizendo, um papagaio, porque ele fica arrotando frases e arrotando coisas que ele viu, um, mas ele não consegue ter uma ideia para o empreendedorismo, ele não consegue ter uma ideia do negócio, ele não consegue, por quê? Porque ele está focado, e aí ele deve, provavelmente, ele deve sim, ou um cara que tem esse delírio por leitura, eventualmente deveria ser um intelectual, né? Porque ele não é um cara executivo, ele não é um cara, ele é um cara só de intelectualidade, ele pensa, ele raciocina, você pede para ele alguma coisa, ele põe na cabeça tudo aquilo que ele já leu, e te cospe alguma coisa, mas que é quase como funciona, só que aí, que eu acho também que é uma coisa que quando você pensa em termos de futuro é muito louco, né? Porque hoje a gente já tem computadores que você senta na frente dele, você escaneia lá, num código de barras, os teus últimos exames, você senta na frente dele, você diz o que você está sentindo, e com 98% de acerto, esse computador te dá um diagnóstico, que é infinitamente maior do que qualquer médico, por mais fantástico que ele seja no mundo. Se você for pensar, Nietzsche, se você for pensar, por que esse computador tem esse poder todo? Porque ele tem um poder de absorção de data que é absurda, né? Você põe lá dentro todos os livros possíveis de medicina, ele consegue, num processo absurdo de velocidade, juntar tudo aquilo e te cospe uma... Mas ele não raciocina, ele não pensa, ele não cria. E é isso que eu acho que vai fazer o ser humano do futuro, ou o empresário do futuro, ou o empreendedor do futuro, ter a grande diferenciação disso é o que fazer com essa quantidade de informação que a gente está recebendo hoje. porque na minha época, eu cheguei a falar isso para você, por exemplo, 1998, 1999, eu trabalhava numa agência de publicidade. Eu me lembro como se fosse hoje que os diretores de arte, a empresa em si tinha uma verba, eu não estou brincando, era uma coisa assim, 40, 50 mil euros por ano para comprar livros que eram monstruosos, livros daquelas fotos maravilhosas, livros de arte, né? E aí, aqueles diretores de arte ficavam o que inteiro folhando aqueles livros enormes. Quando você pedia que eles criassem alguma campanha, e eu, como adorava ver esses livros também, porque eu tenho a minha via artística, eu sou fotógrafo, eu tenho dois livros de fotografia publicados, mas etc, isso não... Eu também ficava vendo aquilo. E aí, quando eu pedia para que eles criassem uma campanha para um determinado briefing de um determinado cliente, era muito louco, porque quando eu via aqueles layouts, eu pensava assim, ah, aqui tem uma parte daquele livro, uma parte daquele livro, uma parte desse livro e uma parte desse livro, que é aquele ditado famoso que na vida nada se cria, tudo se transforma, que é uma verdade. É uma verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, nada se cria. Não é verdade. O que faz você ter esse processo de criação é a informação. Mas é a informação de qualidade, é a informação... Para mim, uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano é uma palavra chamada informação, principalmente do ser humano empreendedor, principalmente do ser humano que quer ter algum tipo de sucesso na vida. Se ele não for bem informado, ele vai ser mais um. Então, gostaria de dizer isso para vocês. Quem assiste dois ou três jornais de televisão, de grande mídia, quem lê dois ou três jornais por dia, está fazendo exatamente o que faz um bilhão de pessoas. Portanto, a diferenciação que ele vai ter é muito pequena em relação a qualquer outro. Ou seja, esse não é o caminho correto. O caminho correto é você... Eu me lembro quando eu tocava um departamento de 60, 40 pessoas, 50 pessoas. E, às vezes, a gente sempre... Todo dia eu saía para almoçar com eles e a gente batia papo, tal, isso aqui. E um... Tinha aqueles que todo fim de semana era churrasco, bebedeira, putaria e namoro. Nossa, que delícia. Todo fim de semana. E tinha aqueles que... Porra, esse fim de semana tirei para fazer um curso não sei aonde. Esse fim de semana tirei para fazer uma vivência corporativa não sei do quê. Esse fim de semana... Passei o fim de semana vendo filmes não sei o quê que falavam sobre não sei o quê. Esse fim de semana eu li um livro inteirinho. Então, assim, quando eu precisava de alguém que eu ia promover ou que eu ia transformar em alguma coisa, você pode ter certeza que estas... Estas conversas que aparentemente eram absurdamente informais faziam toda a diferença do mundo. E aí, tinha gente que era mais próxima de mim. Porque eu tinha mais empatia com eles. Mas aí chegavam, ficavam hipotecidas. Porra, mas... Não estou entendendo. Por que você deu essa chance para o cara e não deu para mim? Porque o cara está mais preparado que você. Mas quem é que falou? Eu falei. Faz anos que eu vejo que ele se prepara muito mais que você. E aí, lá na frente, essas pessoas que não se preparam têm a mania de dizer que determinado fulano ou ciclano que trabalharam com ele teve rado, teve sorte ou é puxar saco do chefe. Tanto é que eu falo que quando alguém chega para mim fazendo e fala assim, pô, você é um cara de sorte, ele está desabonando todo o meu trabalho duro, todos os meus anos de luta, toda a persistência, a resiliência, todo o investimento que eu fiz. Porque, porra, foi da noite para o dia. Foi aquele bilhete premiado, né? O cara de sorte é aquele que joga R$3,80 na Mega Sena e ganha sozinho. Esse é um cara de sorte. E te jogou uma vez só, né? É, é. E eu, por exemplo, eu jogo nessa desgraça dessa Mega Sena porque que custa, né? Vai, vai. Eu faço questão de jogar só seis números. Por quê? Porque eu nunca vi, assim, é raríssimo você ver alguém ganhar que ganhou com 15 números, gastando milhões e milhões. Então, assim, quando a sorte vem, ela vem. Mas a sorte, no meio corporativo, nada mais é, na minha opinião, do que você estar preparado para quando o momento certo chega. e isso, esse momento, você não tem muita ideia quando chega. E aí, talvez, entre um pouquinho do fator sorte, um pouquinho do fator estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Mas esse lugar certo, no momento certo, na hora certa, só vai chegar se você tiver um mínimo de preparo que faça com que você seja diferenciado do que os outros. então, quando eu falo mínimo, eu falo um mínimo a mais do que os outros. Então, voltando à história da publicidade, hoje, naquela época, qual era a grande verdade? Se você não trabalhasse numa agência de publicidade que tivesse um poder de compra para investir 40, 50 mil euros por ano para comprar esses livros fantásticos, qual era a chance que você tinha de se transformar em um grande diretor de artes? Pequena. Porque, de fato, se a gente não tem a informação, a gente não cospe coisas bacanas para fora. Hoje, com 50 reais de internet por mês, você tem acesso a absolutamente todos esses livros. E aí, meu amigo, só depende de você. Hoje, hoje, eu garanto para você que não depende de onde você trabalha, onde você está, para você ter informação. Se você quiser montar uma agência de turismo hoje, você pode conhecer Paris 10 vezes melhor do que quem já foi 5 vezes para Paris. Você pode entrar em vídeos 3D que você vai entrar, você só não vai sentir o cheiro e o ventinho na cara, mas o resto vai ser igualzinho. E por que eu não posso fazer isso? Então, é muito louco isso. As pessoas ficam sempre esperando que as coisas caiam no colo, que as coisas aconteçam. Não, mas sabe, não, outro dia, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu tive um pouco de arranca-rabo com uma pessoa que estava falando justamente sobre esse negócio de turismo. Não, mas eu antes, eu quero, primeiro, eu quero conhecer o mundo, porque meu sonho é ter uma agência de turismo, mas eu quero gastar um monte de dinheiro conhecendo o mundo, primeiro. Falei, meu amor, por que você não cria a sua agência de turismo e gasta um monte de tempo conhecendo o mundo da sua própria casa? Gasta, põe 300 mega de internet na sua agência que você vai conhecer o mundo. Então, assim, não inventa uma desculpa para passar dois anos viajando porque você diz que quer montar uma agência de viagem. Porque se você, de fato, quisesse, meu amigo, você já teria montado. E aí, fica bravo comigo, fala que eu sou grosso, fala que eu sou isso, fala que eu sou aquilo. Porra, assim, eu sou um cara, isso é uma coisa que meus filhos falam para mim, pô pai, você nunca, você nunca me elogia. Não é verdade. Não é verdade, mas eu sempre critico aquilo que eu acho que a pessoa pode fazer melhor. Mas tem uma coisa muito louca, assim, todos nós nascemos com um determinado talento para alguma coisa, concorda? Então, uns tem talento para... uma vocação, uma vocação. Vocação, vocação para números, vocação para fala, vocação para marketing, vocação para venda, e aí eu cobro deles aquilo que eles não têm vocação para fazer. Porque aí, se eles juntam o que eles têm vocação para fazer, e aprendem a fazer bem feito, aquilo que eles não têm vocação para fazer, eles com certeza vão estar se diferenciando bastante do resto do mercado. E hoje, na minha época, isso é uma coisa também muito louca, na minha época, Edgar, você ser bom em alguma coisa era mais do que suficiente. Hoje, você não tem que ser bom, hoje você tem que ser estupidamente bom. Hoje, a palavra boa virou mediana, e a palavra estupidamente bom quer dizer que você tem alguma chance na vida. Uma outra coisa também que eu aprendi, que a vida me ensinou, meu pai sempre me falava, que é uma coisa assim, eu escuto direto, nas rádios, desses coaches da vida, dessa coisa, de, para você ser feliz, você tem que fazer o que gosta. Isso me irrita de uma profundidade que você não acredita. Porque, em primeiro lugar, quem é que pode fazer o que gosta? E, em segundo lugar, quem é que sabe o que gosta? Se eu puder fazer uma aposta com você, eu vou te dizer que se você botar um gênio na frente de 100 pessoas, 95%, 98% dessas pessoas vão pedir para ser alguma coisa que seja relacionada a dinheiro. Porque elas vão achar que ter dinheiro significa ser feliz. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de te fazer feliz. Fazer feliz, quando você é feliz fazendo o que faz, o dinheiro é uma consequência absurdamente natural. eu duvido que tenha alguém que seja feliz naquilo que faz que não tenha o dinheiro necessário para ter uma vida bastante confortável. Mas eu aprendi uma coisa, muitas vezes, você está fazendo alguma coisa naquele momento, que é a palestra que eu te falei que chama O que temos para hoje, e, ah, mas não é isso que eu quero, eu não nasci para ser isso. Mas, espera um pouquinho, como não nasceu para ser isso? Isso é o que você tem, você tem duas opções, ou você vai ser sempre um reclamão disso que você está fazendo, e, por consequência, vai ser um medíocre nisso que você está fazendo, ou você aprende isso que você tem oportunidade de estar fazendo, de uma forma tão absurda que eu garanto para você que quando você se transformar em uma referência no assunto, e quando você souber desse assunto muito mais do que a maioria das pessoas, você vai ser feliz com aquilo. E eu tenho um exemplo muito claro nisso na minha cabeça. Quando eu era moleque, quando eu estudava na minha época de colegial, e antes também, eu sempre tive um déficit de atenção horroroso, naquela época ninguém sabia o que era déficit de atenção, então qualquer adolescente que tivesse, que soubesse ler, soubesse escrever, se ia mal na escola, era vagabundo, não tinha outra opção. Então eu era visto, eu sabia ler, sabia escrever, tinha saúde, tinha... Eu era visto com aquele moleque, sabe o moleque problema? Pô, ele não estuda nem por um cacete, ele só pensa em brincar, ele só pensa em desmontar isso, desmontar aquilo, ele não pensa em nada. E eu me lembro, eu sempre fui apaixonado por motor, então eu tinha uma motinha, umas 50 cilindradas que eu desmontava ela inteirinha. E eu me lembro do meu pai falando assim, porra, se ele tem concentração para fazer isso, para montar e para desmontar isso, por que ele não tem concentração para estudar matemática? Não sei responder. mas eu ficava três horas, três horas desmontando aquela desgraça daquela moto e eu não conseguia ficar cinco minutos estudando, qualquer coisa que fosse. Aí, quando eu chegava no final do ano, era sempre assim, nossa, eu tinha lá cinco, seis matérias que eu estava no gargalo, eu podia ficar só de quatro de recuperação. Então, eu fazia acordo com os professores, eu precisava tirar 14 na última prova do ano. Pô, mas 14 não vai dar. se eu tirar oito, você me dá os seis que faltam? Não, se você tirar nove, eu te dou cinco. Então, esse eu já põe a lá, esse eu vou estudar. Tinha uns que falavam, não, você já tomou pau, esse aí, aí eu já não estudava mais, porque, então, eu sempre negociava. Então, em determinados momentos, tipo, no final de ano, assim, outubro, novembro, eu tinha 30 horas de aula particular por dia. E o Eda tinha, eu cheguei em momentos na minha vida que eu sabia tanto matemática, mas tanto matemática, que, em primeiro lugar, eu não via a hora de fazer a prova. Tipo, tesão mesmo, sabe assim? Nossa! E se alguém me perguntasse naquele momento o que eu queria ser, eu ia dizer engenheiro. Em outras palavras, eu odeio matemática. Mas quando alguém me obrigava a entender daquilo de uma forma muito mais profunda, eu passava a amar aquilo. Então, para quem está aí num processo, num trabalho, reclamando da vida, primeiro que hoje, quem estiver no trabalho reclamando, já deve tomar três tabefes na orelha para o HBC besta. Mas independente disso, em condições normais, você está aí, está empregado, você tem um chefe chato, se não é nessa empresa, vai ser na outra também, pode ter certeza, toda empresa tem chefe chato, toda empresa tem metas, toda empresa tem aquilo que você odeia, que é ter que dar de você 120% sempre. Não existe nenhuma empresa que vai exigir, se ela te paga bem, ela não vai exigir de você que você dê 100% de você para ela. Porque 100% eu pago para um cara, eu pago menos. Eu pago bem para um cara que eu exijo dele 130, 140%. Para mim, dar 130, 140% é uma coisa que ou você faz por prazer, ou você faz na marra. Na marra, você vai ter problemas, porque você vai fazer isso um ano, dois anos, três anos, e ou as pessoas vão te mandar embora, ou você vai ser tão infeliz que você não vai aguentar o processo. Agora, como é que você pode dar os 130, 140% sem ser uma coisa tão penosa, entendendo daquele assunto da melhor maneira possível, estudando aquele assunto da maneira mais importante, mais profunda possível, se informando daquele assunto da maneira mais primária possível. Primária significa ir a fundo no processo de informação, e não simplesmente ler artigos que o mercado inteiro está lendo. Está todo mundo sabendo daquilo. Não tem nada que você saiba que o teu companheiro ali do lado não sabe. E eu acho que isso depende muito da vivência das pessoas, de como elas entendem isso. Eu brinco muito e falo assim, se você chama de happy hour na única hora que você passa fora do escritório na sua vida, você está com problemas sérios, cara, muito sérios. Porque você passa cinco dias por dia trabalhando que nem um derramental durante dez horas por dia, oito pelo menos horas por dia. Se você chama de happy hour a única hora que você está fora desse ambiente, é porque qual é a chance que eu tenho de ser feliz? Agora, não me fale que você não é feliz porque você não faz o que gosta. Não é verdade. Você não é feliz porque você não se aprofunda naquilo que você tem a oportunidade de fazer. E ao se aprofundar nisso, você vai se virar referência no assunto, você vai ser uma pessoa que as pessoas vão te perguntar a respeito disso e aí sim, eu tenho certeza que você vai começar a ter um prazer enorme em ser o cara que é procurado para resolver aqueles problemas. Porque não tem prazer maior do que se sentir produtivo, do que se sentir competente. o grande prazer do ser humano é se sentir competente e produtivo. Então, quando alguém pergunta para você como eu resolvo isso, não tem prazer maior do que você poder dizer para ele como ele resolve esse problema. O que que representa, primeiro, o que que representa hoje a marca Fasano, que é o sobrenome que você carrega, que é a história muito antiga, que você já, eu já sei, mas a gente não precisa encurtar aqui. Hoje ela é sinônimo do que? De maldade, atendimento, gritar? Ao contrário do que muita gente acha, que é sinônimo de... É óbvio que a marca é 100% ligada ao mercado de luxo, não tenho a menor dúvida disso. Mas a percepção dela, de fato, no mercado externo é um produto de luxo, uma marca de luxo. Ponto. Isso eu não tenho, não estou negando isso, mas ao contrário do que muita gente acha, na minha opinião, isso, eu acho que o grande diferencial desse nome, desse grupo, é uma palavra chamada serviço. Isso, mas os hotéis são lindos, ah, mas os restaurantes são lindos, existem um monte de hotéis lindos, um monte de restaurantes lindos, ah, mas se come super bem, também existe um monte de restaurantes que se comem bem. não dá para mentir aqui, não dá para dizer, porra, é só lá que se come bem. Já teve uma época, inclusive, há 20 anos atrás, que, por exemplo, o Gero era realmente um lugar onde você comia, aquele tipo de comida você comia lá e acabou. hoje tem 20 restaurantes, alguns genéricos, porque pessoas que saíram de lá e montaram igualzinho, do mesmo jeito, do mesmo cardápio, do mesmo coisa, e outros que são mais inovadores, mas assim, você come bem em qualquer um deles. Não só nos restaurantes fazerem, né? na minha opinião, a grande diferença é o tipo de atendimento que você recebe quando você está em qualquer lugar aonde existe essa assinatura. Só dando um pitaco, quando você vê, por exemplo, um residencial com o nosso sobrenome, que de repente vem de 3, 4, 5 meses numa puta de uma crise, vai falar, porra, por causa do sobrenome, é por causa do sobrenome, mas será que é por causa do sobrenome porque o empreendimento é bonito? Porque o empreendimento vai ser chique? Porque o empreendimento vai ser bem acabado? Ou porque você tem certeza absoluta que neste empreendimento você vai ter uma prestação de serviço que é completamente diferenciada das outras. Porque eu falo assim, se fosse simplesmente por uma questão de beleza, de estética, de nossa, vai ser lindo, então você teria aí, como você sabe que existe no mercado, designers muito mais poderosos do que o nome faz ano e que montam prédios lindos de morrer e que muitos deles são um fracasso de venda. Então se fosse simplesmente, vamos pegar, não estou nem falando que é isso ou não, mas vamos pegar um exemplo que eu já vi aí e nem sei se foi, se não foi fracasso ou não, mas um dia eu vi um prédio outro dia ali desenhado pela Pini Farina. Você quer comparar o design de um Pini Farina ou o que significa o nome Pini Farina em termos de beleza, de design, com o que significa o nome faz ano? Eu não comparo. Eu acho que o nome faz ano tem uma coisa de classe, mas não é um escritório de arte, não é um escritório de design. se fosse simplesmente pela aparência, quem você escolheria? Porque também vamos combinar, Pini Farina é um puta nome importante. Pô, moro num prédio Pini Farina, moro num prédio faz ano. Qual é a grande diferença entre os dois? A grande diferença, na minha opinião, é o Pini Farina pode ser até mais bonito, mas eu tenho certeza que no residencial faz ano que envolve a prestação de serviço esse tal desse Pini Farina que sabe fazer coisa bonita, não tem a menor ideia do que ele está falando em relação à prestação de serviço. E a prestação de serviço do Edgar, desculpa, vem do... eu acho que isso tem a ver com a nossa família, assim, é uma coisa de DNA. É, é lá atrás. Quando você tem os três pilares, que seria o design, a tecnologia e o serviço. O design, vamos lá, pagando para um puto escritório, é feito. A tecnologia, compra o que tem de melhor no mercado, está feito. Já o serviço, se eu contratar a melhor empresa prestadora de serviço, não necessariamente ela vai entregar o serviço que eu estou querendo que ela me dê. porque a pessoa vai ser educada, vai fazer direitinho as coisas, mas não tem este plus. Não tem este a mais que faz com que toda vez que você entre em qualquer, em qualquer empreendimento do grupo, você se sinta em casa. Dá a impressão que você já, você foi lá na segunda vez, quando você chega na segunda vez lá, dá a impressão que você já foi lá 15 vezes. Por outro lado, isso tem um custo que não é barato. muito pelo contrário. Porque determinadas pessoas conseguem assimilar isso, conseguem entender a diferença que eu falei outro dia para você também, que eu acho que é muito bacana e muito fundamental, que é a diferença entre você ser super prestativo como prestador de serviço e não achar e não achar que eu sou teu amigo. Essa linha entre toda a intimidade que você cliente me dá e toda a intimidade que eu, servidor seu, te dou, ela tem uma linha muito tênua que se ela é passada, acaba com todo esse processo. que é, você tem que entender muito bem que por mais que esse cliente seja absurdamente, que ele vá todos os dias, que você veja ele todos os dias, que você fale com ele todos os dias, que ele já te abriu um monte de coisas dele, que ele já contou um monte de problemas dele, que ele já desabafou com você, presta atenção, ele é um cliente, ele não é o teu amigo. Porque se você passar a tratar ele como amigo, vai ser isso aqui para ele não querer mais falar com você. É muito louco isso. Porque isso, infelizmente, eu não sei porquê, mas é muito normal, principalmente quando você lida com essa classe de pessoas que tem dinheiro para caramba. Hoje, a Fasano, qual que é a definição? Porque tem hotelaria, restaurante, mas vocês são incorporadores, construídos. Eu já sei, eu estou falando aqui para a audiência ficar mais claro. Hoje, vocês são só uma marca. Como todo mundo sabe, eu não faço parte do... Eu faço, eu sou sócio de um pedaço. Sim, sim, sim. Eu não trabalho no grupo. Hoje, a gente tem como sócio majoritário do grupo uma incorporadora, uma construtora, que é a JHSF, que tem todo um lado administrativo, todo um lado muito mais... E a administração hoteleira, é vocês mesmo? A administração é da JHSF, mas o DNA do serviço, essa é uma coisa muito louca. Ela pode, ela vai lá e ela entra com tudo o que você quiser, com todas as estruturas, com custo, com tudo o que você pode imaginar. Pode fazer da lucro, mas o DNA do serviço está na família. isso é a grande diferença. É por isso que a gente está há 120 anos no mercado, é por isso que a gente tem casas que estão aí há 28, 29 anos funcionando, quando normalmente você tem um restaurante em São Paulo que você abre, a desgraça bomba, 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 você não consegue nem ir nos primeiros seis meses, depois dá uma melhorada, depois de um ano, dois anos, três anos, fechou, acabou, morreu. Por quê? Porque óbvio que tem a ver com a comida que você serve, com o ambiente que você frequenta, com as pessoas que frequentam, mas basicamente, na minha opinião, tem a ver com a qualidade do ser humano que você põe para representar o seu nome. nós temos, não é um, não é dois, não é três, sei lá, provavelmente passa de vinte, gente que trabalha com a gente há mais de vinte anos e que são pessoas que lidam diretamente com o público e que são pessoas que não são fazano, mas que falam como se fossem. Já receberam mil propostas para montar outro restaurante, sabe, porque tem um monte de gente que chega nos caras, eu tenho dinheiro, conheço o cara, aquele cara, sabe aquele tal do quase amigo? Quantas e quantas vezes, pô, meu, por que a gente não monta o negócio? Você tem aí todos os clientes, eu banco, a gente traz um chefe da PQP, tal, quem fez isso? Vou te falar, vinte pessoas fizeram isso, uma deu mais ou menos certo, outra quase não deu certo e o resto se arrependeu profundamente, porque as pessoas não entendem que não é só ter, o negócio não é só você ter, é louco isso, porque não é só você ter o produto, o lugar e o cliente, isso funciona por um determinado período de tempo, pode ver, todo mundo sabe, quantos e quantos lugares, Edgar, que você conhece, eu posso dar uma lista aqui de vinte nomes que eu lembro aqui assim, que foram, que bombaram, mas bombaram, que ninguém, você sabe, pô, mas não dá nem pra pensar em ir, de tanta gente que tem de fila de espera e que você nunca mais ouviu falar que literalmente sumiram do mapa, muitos deles hoje são lugares que tem aí, não precisa nem fazer reserva pra ir e outros são lugares que literalmente fecharam a porta, mas por que isso? se eu tinha um puta de um espaço bacana, se eu tinha uma comida muito legal e se eu tinha dinheiro pra investir e se eu comprava os melhores ingredientes, o que que eu posso dizer que pode ter sido diferente disso? Na minha opinião, única e exclusivamente uma coisa chamada serviço, e não é que o serviço era ruim, mas o serviço era fake, é louco isso que eu vou falar agora, porque pra você ter gente que fala em teu nome como se fosse você, não é dinheiro, isso eu tô falando agora, tá me vindo na cabeça agora e eu acho importante isso, não é dinheiro, não é, sabe assim, é literalmente amor, não só pelo que ele faz, mas por quem está por trás disso, e isso você consegue com respeito, com admiração, com muito tempo de relação e com um trabalho bem feito, lógico, não adianta você ter tudo isso e não ter um trabalho bem feito, então assim, nós não temos, assim, nosso treinamento é desenvolvido por nós, existem empresas que nos ajudam a fazer, a botar as cadeirinhas, a fazer os powerpoints, tal, mas assim, é uma coisa desenvolvida por quem sabe, por quem entende esse DNA. é uma coisa de talking, até a remar Runyon, A A A A A A Legenda Adriana Zanotto